Bom dia, eu vou fazer hoje com vocês uma linguiça toscana na panela de pressão. A primeira vez que eu faço. Eu espero que vocês gostem aí do resultado, ver como é que vai ficar. Mas antes de começar o vídeo, eu espero que vocês curtam, comentam, se inscrevam no canal, se possível. E vamos lá para o vídeo. Vamos ver como é que vai ficar essa linguiça na panela de pressão. É a primeira vez que eu vou fazer ela. Aqui eu cortei uma cebola e meia. Sobrou esse aqui, sabe? A linguiça tá aqui. Vou colocar aqui um fio de azeite. A panela tá precisando porque eu fiz feijão nela. Aí eu vou colocar aqui azeite. Aí eu vou cobrir a panela aqui. Pera aí. É que eu tô gravando sozinho. Vou fazer uma camada aqui. Fiz essa camada. Agora eu vou vir com a linguiça e vou... Ó, agora eu vou vir com a linguiça. Vou colocar ela aqui. Fiz assim. Agora eu vou vir com o resto da cebola. Esse barulho no fundo é meu esposozinho normal. Aí eu vou colocar aqui, ó. Na parte da cebola. Já tá fritando, tá vendo? Vou colocar aqui o resto da cebola. Isso. Aí eu vou colocar na pressão. Vou deixar na pressão por 25 minutos no fogo baixo. Ó, coloquei na pressão. Vou agora deixar no fogo baixo. Meu fogão tá sujo, né? Vou deixar ele no fogo baixo por 25 minutos. Aí depois eu volto e mostro pra vocês. Gente, voltei. Já tirei da... Da pressão. Agora eu vou ver como é que tá. Ó. Só ligar o fosso. Ó, eu coloquei aqui três dentes de alho. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Um pouco. E vou colocar um pouco de colorau também. E vou colocar um pouco daquele tempero caseiro que eu fiz. Ó, vou colocar esse tantinho aqui. Porque a linguiça, ela já tem sal, né? Eu vou colocar só esse pouquinho aqui pra não ficar saudável. Aí eu vou mexer. Vou mexer aqui. Nesse quenteiro caseiro já tem tudo. Já tem o... Como é que dá o nome? Cerveja, saltinha, tem tudo. Aí eu vou deixar aqui, um pouco na pressão, mais ou menos uns... Uns dez minutinhos só e... Depois eu volto. Pra vocês, tá bom? Gente, eu voltei aqui. Desliguei o fogo. Agora eu vou deixar ele... A pressão sozinha. Depois eu volto e mostro pra vocês como é que tá. Olha como ficou. Ficou assim. Eu coloquei o molho aqui por cima. Está muito macio. Ficou bem maciozinho. Gente, já acabei... Já acabamos de almoçar, já almoçamos. Já... Tomei um banho, troquei de roupa, almocei já. E não... Nem mostrei como ficou o nosso prato, como ficou. Mas ficou uma delícia a linguiça. E foi esse o vídeo. Vou mostrar o tempo. Como é que tá pra vocês? Começou a subir agora. Começou a subir agora. Acabou ali um banho da chuva. E olha o pum. Vai chover. Vai chover. Tá chovendo já. Pois é. Começou a chuva. É isso. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês gostem. Gostem, comentem, compartilhem. E até a próxima. E até a próxima.